Deus é uma comunidade de amor, não um ser isolado, mas uma comunidade de pessoas. Se Deus é amor, Deus deve ser pessoal. O amor não pode ser impessoal, isso é uma contradição em termos. Deus é para nós algo não muito além de nossa capacidade de experimentar ou compreender. A palavra Deus é um símbolo de integridade e da realização da pessoa humana no estado divinizado. E Deus é um símbolo maravilhoso da santidade das relações humanas. A trindade, Pai, Filho e Espírito, as relações que formam este mistério de Deus, amar, receber, dar e transcender-se em êxtase. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Música Música Música